As grades do sofrimento, da apreensão, do arrependimento. São as grades e muros que dividem mais de 400 presos do restante da sociedade. Um cenário triste e sombrio, que para muitos se torna um caminho sem volta. Centro de Detenção Provisória 3 de Pinheiros. É este o destino que a equipe da Universal realiza mais uma ação social. Um trabalho que é feito com muito carinho, dedicação e amor ao próximo. O mal levou essas pessoas para o rumo errado, ao mundo do crime. E muitos levam consigo as mágoas do passado e a dor do erro. O complexo abriga presos que cometeram diversos delitos. É aqui nesse ambiente que passam a maior parte do tempo. Mas hoje foi um dia diferente no CDP3 de Pinheiros. Com uma visita mais que agradável, todos receberam a equipe da Universal de braços abertos. Ansiosos por uma oração, esses homens abrem o coração para Deus. Eu não aceito este mal, dominando a minha vida. Na busca do perdão, unidos numa só fé, dão as mãos e se entregam de corpo e alma. Ó Deus, se o teu espírito entrar na vida desse rapaz agora, a vida que tu me deste também acontecerá com ele. Muitos são julgados sem dó pela sociedade, mas aqui dentro aprendem a ter um verdadeiro encontro com Deus. Cristiano foi consagrado obreiro há um ano dentro do presídio e conta suas maiores mudanças. Quando eu cheguei aqui, bispo, há um ano atrás, eu cheguei angustiado, cheguei triste, cheio de ódio, cheio de mágoa. Inclusive, desde o início eu passei por um processo de libertação. Houve a libertação, o trabalho que foi realizado aqui. Após essa libertação, eu busquei intensamente o novo nascimento. E então, os sonhos e projetos reaparecem. Eu comecei a ter alegria, acabei a pensar consciente, ter pensamentos positivos, a alegria dentro de mim, a certeza e a segurança que Deus era comigo. E finalmente chega um momento tão aguardado por todos. A entrega do livro Nada a Perder 2, do Bispo Edir Macedo. E uma luz ressurge na vida desses presidiários. E é assim que a equipe da Universal se despede do CDP3 de Pinheiros. Um trabalho realizado com muito carinho, dedicação e o que para muitos é um dia comum, para eles é um dia mais que especial.